Amiga Que tá doendo É a sorte tão batendo Que nem bate em cão de rua Amiga, tira dentro esse gostinho Pegue o primeiro novinho Que a vida continua Para de chorar Já parei Começa a beber Comecei É assim que dá o troco Se não esquece sozinha Esquece em cima de outro Para de chorar Já parei Começa a beber Comecei É assim que dá o troco Se não esquecer sozinha Esqueça em cima de outro É legal! É assim que dá o troco É assim que dá o troco É assim que dá o troco Para de chorar Já parei Já parei Começa a beber Comecei É assim que dá o troco Se não esquece sozinha Esquece em cima de outro É assim que dá o troco Para de chorar É assim que dá o troco É assim que dá o troco Para de chorar pengendo